Gringa brasileira! Gente, desculpa, Zuma, porque foi muito engraçado. Você falou, eu sou super brasileira. Sou super brasileira, mas eu não sabia que eu tinha um accent. Eu não sabia! Que loucura! É que faz 30 anos já que eu morro. Você sabe que eu escrevi sobre você no Billboard quando eu entrevistei o Major. Eu entrevistei ele, você tinha acabado de fazer a música e tal. Ele é meu amigo e a gente pegou. Ele falou que você é maravilhosa. Você é super focus. Gente, eu adoro o vídeo. É demais, sim. Amor, nossa. Muito bom. Então tá bom, vou te entrevistar em inglês. Ok, tá? Ok. Vamos entrar em inglês agora. Isso é meu nome brasileiro para nós. Então, como você encontrou a confiança de cantar em três línguas diferentes? Porque isso é incrível para mim. Sim, é muito difícil. Muito bem, porque você ouve tantas pessoas que dizem que não vai funcionar, não vai funcionar, não vai funcionar. Aí você diz, tipo, eu preciso fazer isso funcionar. Eu preciso. Muito bem. Quem diz que não vai funcionar? Um monte de pessoas, realmente? Um monte de pessoas. Então, eu trabalhei muito para tentar ser muito boa em inglês. Sim. E para oferecer uma boa coisa em inglês, para que as pessoas possam ouvir uma música local. Sim. Então, eu trabalhei muito. Então, como você encontrou a confiança? Você meditou? Eu não sei. Isso é incrível. Eu estou confiante em qualquer coisa. Sim. Eu só tenho isso em mim, dentro de mim. Mesmo quando eu nasci. Eu não sei. Isso é incrível. Eu estou confiante em tudo que eu vou fazer. Sim, bom, bom. Então, qual o título do seu álbum, Kisses, realmente significa para você? Eu sei que você escreveu uma expressão, mas eu quero saber do seu coração. Ok. Qual o seu coração brasileiro sexy? Ok. Então, não. Olha. Eu sempre queria mostrar essa pessoa, porque eu sou uma pessoa muito complexa, sabe? Meu personagem é muito complexo. Eu tenho muitos personagens dentro de mim. Então, eu queria mostrar isso nas canções de que tipo de pessoa posso ser, às vezes. E nós estávamos pensando em... Mas foi muito evidente colocar o nome do álbum, Anitas. Ok, sim. Foi muito evidente. Anitas em plural. Então, nós estávamos pensando em coisas que podem ser, como eu, muitas maneiras diferentes, mas também ser a mesma coisa, sempre. Então, o Kiss é algo assim. Você pode encontrar diferentes tipos de kisses, como casas de família, romântica, amigos, família, etc. Mas ainda está sendo o Kiss. Por isso que nós escolhemos o nome de Kiss. Oh, ok. São diferentes tipos de ser kissed. Sim, sim. Isso é, sim. E diferentes lugares. Sim, sim, sim. Então, por que você escolheu Caetano Veloso, que é um dos meus cantores favoritos, porque eu cresci com a sua música. Sim. Então, por que você escolheu ele? Porque ele é um amigo meu. Ele me ajudou muito na minha vida. Então, eu realmente o amo e aprecio tudo que ele faz. E ele é um amigo de mim. Eu sou amigo da sua família. E, quando eu escrevi essa música com meus parceiros, quando eu escutei a primeira vez, eu pensei, isso é muito Caetano. Eu preciso ter ele com mim. E então ele disse sim, de repente. Isso é o que acontece. Sim, claro. Isso é incrível. Ok. Então, quando você faz, não se, mas quando você faz uma música com minha irmã Carrie, você sabe que vai acontecer. Eu sei que vai acontecer. O que você gostaria da música com você? Oh meu Deus. Sobre os sonhos. Sobre os sonhos. Sobre os sonhos. Sobre os sonhos. Realize. About. Get something done in your life that you could never imagine that could happen. Wow. I like that. It needs to be. It needs to talk about. It's gonna be about dreams. Yes. Yes. So, um, how and where did you find the inspiration to write the songs in your new album? I know there's a lot of songs, but you know, sometimes you, I don't know. I, I don't know. I write all the time. Yes. I mean, my inspirations is things that I lived, that I lived, experience I had in my life. I always talk about real things. Or somebody, or some story of another third person, another person. Yes. I like to talk about real stuff. And, but, and also things that I believe in there that happened to be me. So, do you like write every day or do you like have a session? And something comes up in your mind, you write in your phone. No, no, no. How do you do it? How do you do your writing? When I have a camp session, I do it or when some comes to my mind. But I don't like to force it, like, go write. I don't like to force it. Yeah. I like to let it come. Yeah. So you're like in the bathtub, whatever. I prefer to let it come. And you like just write something. Always. Nice. 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 Okay. I was just going to ask you how long it took for you to make the album. So that was the last question. How long it took? Almost one year. One year. Almost one year. But almost one year, just the parts that depend on me. The parts that depend on other people. It was like two months and that's it. And we were like, come on. Come on. It was crazy. I love it. Sweet. Fantastic. Thank you so much. Thanks. Nice to meet you. It was a pleasure. Nice to meet you too.